Uma força-tarefa iniciou hoje uma operação para prender envolvidos na chacina de janeiro. Nós vamos falar ao vivo, direto do 5º Batalhão da Polícia Militar, com a repórter Lívia de Oliveira, que tem mais detalhes. Olá Lívia, boa tarde. Olá Diogo, boa tarde, boa tarde a todos. Nós fomos recebidos de uma forma muito educada pela Polícia Militar aqui nessa manhã, porém a cobertura jornalística precisou ser feita aqui do lado de fora. Nossa entrada foi proibida. De acordo com as apurações que nós fizemos aqui, entre os policiais detidos estão dois aspirantes a oficiais, identificados como Danilo Alexandre Azolini e Tiago Morales, além de quatro soldados, identificados como João Paulo Roesner, Wilson Alex Bianchi, Júlio César da Silva e Jefferson José de Oliveira. Os nomes ainda devem ser confirmados oficialmente pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Hoje, às duas e meia da tarde, já está marcada uma coletiva com a presença do Secretário Estadual de Segurança Pública. E agora há pouco, alguns desses policiais presos já foram levados para o Instituto Médico Legal de Londrina para passar pelos procedimentos aí padrão, né, em que eles precisam ser examinados antes de serem efetivamente presos e eles devem ficar presos temporariamente aqui mesmo no 5º Batalhão. Esta operação, ela começou hoje de madrugada, ainda por volta das 6 horas da manhã, e nós vamos acompanhar agora como foi na reportagem. A movimentação de viaturas do BOPE foi intensa durante toda a manhã. Seis policiais militares estão presos no 5º Batalhão de Londrina e um homem foi levado para o 4º Distrito Policial pelo porte ilegal de armas. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Armas e munições foram apreendidas e vão passar por perícia. Seis testemunhas foram conduzidas coercitivamente para depor. Inclusive o capitão Ricardo Eguedes, que já foi porta-voz da PM. Houve buscas na casa dele, na Zona Oeste. A operação foi deflagrada nesta madrugada e há puro envolvimento de policiais na morte de 10 pessoas entre os dias 29 e 30 de janeiro. Serviço de inteligência, operações especiais e corregedoria atuam nas investigações desde o início do ano. O homem preso por porte ilegal de armas foi identificado como Tiago Lucena. Ainda não temos informações sobre qual teria sido a participação dele neste caso. O que nós temos aqui de informação até agora é que 4 desses policiais presos e eles tiveram aí a suspensão da sua função enquanto policial militar. E além desses policiais presos, também tiveram a suspensão das funções o capitão Ricardo Eguedes e outros dois policiais identificados como Leandro e Éder. Todos os nomes aí completos e aí outras confirmações a gente deve ter aí ao longo do dia e principalmente durante a coletiva de hoje à tarde. Essas pessoas, elas são acusadas de envolvimento naquela chacina do final de janeiro que por enquanto aí é suspeita de que tenha havido uma reação irracional da polícia após a execução do policial Cristiano Botino que tinha 34 anos. Logo mais nós vamos voltar aqui no Jornal Tarobá relembrando como foi a execução deste policial e também as tentativas de execução contra policiais que aconteceram lá no mês de janeiro e tudo o que se sucedeu, né? Porque muitas das vítimas aí dessa chacina não tinham nenhuma passagem pela polícia. Então logo mais eu volto com mais detalhes. Obrigada, Lívia. Até já. E a gente continua falando sobre a operação agora com Cid Ribeiro que acompanha todo o trabalho da polícia desde cedo. Cid, provas colhidas nos locais de morte, depoimentos das testemunhas. Tudo isso ajudou no trabalho da polícia, nas investigações, né? Isso, minha Juliana. Boa tarde, boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Informações de um conta, informações que nós recebemos hoje pela manhã de oficiais da Polícia Militar lá no Quinto Batalhão. Informações preliminares de que tudo isso, esses PMs que teriam sido presos hoje durante essa operação, teria realmente envolvimento nesses crimes. Informações de testemunhas que teriam repassado, imagens de câmeras de segurança que teriam flagrado esses policiais no momento em que os crimes foram cometidos. Agora, o que a gente não sabe ainda, qual seria a participação de cada um nesse evento. Uma coletiva vai ser dada agora durante a tarde pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná com comando geral da Polícia Militar também às duas e meia da tarde. E com certeza, durante toda a programação da TV Tarobá, nós traremos mais detalhes, então, sobre o desfecho dessa operação com prisão de policiais militares, então, que teoricamente teria o envolvimento na chacina de janeiro aqui na cidade de Londrina. Daqui a pouco, no Tempo Quente, mais informações desse caso e a cobertura completa, com certeza, no Brasil Urgente, no Jornal Tarobá, segunda edição, porque, repito, a coletiva da Cúpula da Segurança Pública do Estado do Paraná será às duas e meia da tarde aqui na nossa cidade. Então, durante a nossa programação, mais detalhes a respeito desse caso.